O cara vem me esperando É, bom dia pessoas Frio hoje Pra onde você vai me levar hoje, Gilmar? Bora, brejo bonito Se ele animar, nós vamos no cruzeiro É 11 a mais, ainda mais 22 Tá vendo, né? 11 a mais no cruzeiro, não sei se ele vai animar Mas brejo bonito Comer pão de queijo Bora lá, pessoal É, pessoal Nossa, o pedal é de speed hoje Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Viu? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado É, pessoal É, pessoal A pista aqui é um tapete Plantação de algodão Gente, olha o tapete A gente tá andando A gente tá andando A gente tá andando A gente tá andando Tapete sem morro, viu, galera? Sem morro Quem não veio perdeu Pô, se zoar Quem não veio perdeu Se chamar, eu chamei A gente tá andando Aí, gente, olha a placa, olha o perímetro urbano de brejo Aí, ó Aí, ó Aí, ó Consegui É, moçada, ó Chegamos aqui em brejo Bonito, né, Vilmar? Conseguiu Nosso guia Aqui, ó A plaquinha Tá aqui E não Né, ó Não tem moleza não Aqui não é pebe Não é roia também, né Só faltou o botequinho aqui, ó Agora pra nós tomar uma coca Agora mesmo Vai dar certo Aqui na frente Aqui, ó O melhor pão de queijo da região Tá aqui Todo mundo sabe Ó, a gente saiu lá de Patos Pra vir aqui em brejo bonito Pra comer pão de queijo Gostoso, hein? Pessoal, nunca vem pra cá E, ó É um tapete Pra andar de piscina O ruim é só de Patos Ao Trevo de Santana, né, Vilmar? Ó, 3,5 Boa E o acostamento tá sujo É, tá muito sujo o acostamento Aí depois Do Trevo pra cá Então, ó Perfeito Só no giro É, pessoal Chegamos aqui na Na igreja São José De Brejo Bonito As máquinas tá aqui O Gilmar tá tirando foto É, pessoal A gente Fez sessão de fotos aqui Agora não sei onde o Gilmar vai me levar, não É Pessoal, ó Depois da inauguração, ó A igreja ficou show Linda Bora lá encher a barriga Melhor pão de queijo da região, gente Quem já comeu lá sabe Então, ó As lombrigas já tá agitadas Pessoal, ó olha isso aqui gente olha só isso aqui a alegria do peba é a nossa cachaça para quem gosta só as cachaças você tá doido nossa senhora lá em cima as pimentinhas aqui é show aí oi 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 pessoal quando vocês virem aqui em brecha bonito o melhor pão de queijo da região, né, Gilmar? 100%, mostra a cegonha aí. Fazendo a propaganda. Mas não tá ganhando nada, mas o mundo tá no lugar. Bora que o Patos tá longe. Patos tá longe. Aí, pessoal. Ficando em Santana já, ó. Média de 30, hein? 99,500. É, pessoal. Aí, ó. Esperando os 100 já, hein? É, pessoal. Paramos em frente à entrada do camper, hein, ó. Descaixar. Só os dois. Estamos aqui na BRT-65, quilombo 428, que oce de mineiro. Beleza? Tá vendo, ó. O Gilmar que me trouxe aqui, ó. Aí, ó. Passa aqui direto, ó. Rapaz, muito gostoso, agradável. Hoje aqui tá um prazer. Vai ser um prazer receber todos vocês. Tá bom? Obrigado. Tchau. Top. Ambiente bom. É mesmo. Bom atendimento. Show de bola. É, minha gente. É só abastecer. A gente tá aqui, ó. No quiosque mineiro. Sensacional, gente. Cheio de coisa pra comer. Fogão a lenha. Repô o sais. É. Repô. Né? Porque, ó. 104 já, hein? Tem chão com borra. Mais 16. Mais 16 ainda. Até patos, né? Depois ele ainda anda uns 10. Mais uns 10. Nossa senhora. Relógio do Gilmar caiu. Nói voltou pra pegar. Patos lá no fundo. É, moçada. Ó, hoje nós. Mais fritou os pneuzinhos da Espeedra. É, pessoal. Finalizando o nosso pedal. 127. O que é isso, ó? Hã? Valeu. Ai, chegou. Encerrando, né, galera? Vai encerrar, né? 127.800. Ó. Ô. Obrigadão pelo pedal. Obrigado aí pela companhia. Vai. Meus KM aqui vai dar o que eu precisava. Aí, ó. Não vai precisar de eu ir lá no Sumaré, não. Ele ia subir no Sumaré, mas, gente, eu já tô um bagaço, já. Não tô com o tamanho, não. Mas é isso. Pessoal, obrigado. Se você ficou até o final, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Bora pedalar. E aí, ó. Obrigado.